Com o nosso informativo, a polícia investiga se um homem em situação de rua está usando cachorros para atacar as pessoas em Rio Preto. Um idoso registrou um boitinho de ocorrência alegando ter sofrido várias mordidas. E esse não seria o único caso. A Joyce Cremonese tem outros detalhes, está ao vivo aqui com a gente. Eu vi, inclusive, as fotos no nosso grupo de informações aqui. Meu Deus do céu, que triste, hein? Como é que está esse senhor aí? Quais são os detalhes a respeito desse caso, Joyce? Esse senhor, Sandro, de 62 anos, ele passou por atendimento médico durante todo o dia de ontem, ou seja, perdeu ali, inclusive, o dia de trabalho, né? E, claro, está muito assustado. O que acontece? Ele estava fazendo caminhada numa pista que tem ali na Avenida Juscelino Kubitschek, é o canteiro central, né? Geralmente as pessoas fazem caminhada, é um local de muito movimento, fica próximo a um supermercado da cidade. Então, muitas pessoas passam por ali. E ele disse que já tinha visto esse senhor ali algumas vezes, e que desta vez ele foi passar. Este homem, então, estava com pelo menos cinco cães. E que no momento em que este senhor passou, ele teria incitado, então, os animais a atacar. E aí, então, a gente vê nas fotos, né? A perna dele teve vários ferimentos. E ele disse que num determinado momento ele pediu para os cães pararem. E aí, então, ele perguntou, se você não gostou, vem pra cima de mim. E aí, esse senhor, diante dessa situação, né? Ele procurou atendimento. E também a polícia, pra registrar um boletim de ocorrência. E, pra surpresa dele, outras pessoas já tinham registrado também a mesma queixa com relação a essa pessoa. Ele acha, inclusive, né? Que este homem em situação de rua pode ter algum transtorno mental, inclusive, por fazer aí ter esse tipo de ato. Mas isso é algo, claro, que a polícia aí vai precisar investigar. Fato é que ele provavelmente continua no mesmo local, com esses animais soltos. E que foi um senhor, mas pode ser uma criança, né? Uma pessoa idosa que pode ser ali atacada. E a gente não sabe o que pode acontecer, né, Sandro? Inclusive, matar, né? Porque pelos ferimentos que a gente viu ali, os cães são bastante ferozes e de grande porte. Eu vi, a gente tomou cuidado pra colocar aí um efeito, desfocou os ferimentos. Mas são ferimentos graves. Imagina se pega uma criança, uma idosa. Agora, se esse sujeito que tá incitando aí os cães, se ele é doido, tem que ir pra tratamento. Não pode ficar no meio da rua. Imagina só, Juscelino Clube Cheque, prolongamento aqui da Badibacite, né? Área central, área nobre aqui da cidade. É um absurdo uma pessoa ficar incitando os cães, apesar que tem muita gente que se esconde atrás de comportamentos, falando, não, eu sou assim, o meu temperamento é explosivo, é forte, né? A pessoa, de repente, tá se fazendo também de doido. Agora, se for doido e tá no meio da rua agindo dessa forma, tem que ir pra tratamento. E aí, cabe a justiça, a autoridade policial pegar essa pessoa. Ah, o Ministério Público, qualquer um, porque se não é a primeira pessoa, é algo absurdo. Tá acontecendo isso e eu passo direto lá. Que coisa absurda isso, gente. Como é que você consegue ir e vir, sendo que no meio do caminho tem uma pessoa provocando os cães para atacarem as pessoas que acabam se tornando armas, né? Poderia ter atingido uma veia ali, poderia ter causado um sangramento sério nesse senhor. Que absurdo isso. A gente vai ficar acompanhando. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações.